Olá, super bem-vindas, super bem-vindos a bordo de mais um Brasil com o Zeca. A gente começa agora mais uma viagem Brasil adentro rumo ao novo destino e a novos sabores dessa nossa terra incrível e surpreendente e claro, sempre na companhia de convidados especiais. Antes de contar qual é a parada de hoje, aquele recado de sempre. Acompanhe este e mais programas de nossa no YouTube, no Facebook e também aqui no canal UOL e segue a gente no Instagram, arroba nossa underline UOL. Bora lá! O Brasil com o Zeca de hoje visita aquele Brasil tropical com natureza exuberante, belas paisagens e sabores exóticos. Eu estou falando sim do maior estado do país, o Amazonas. E para mostrar os sabores dessa terra incrível, convidamos uma chefe que sabe como ninguém enaltecer a riqueza da Amazônia no prato. Ela, Débora Chornick, que vai ensinar a gente a fazer uma doçura de prato, que o nome é longo, mas cada palavra dá água na boca. Cremoso de cupuaçu e açaí com iogurte e chips de tapioca com castanhas. A minha cozinha não é indígena, não é caboclo, não é ribeirinha e ela não é típica, mas eu sempre gosto de falar que é a Amazônia por mim. O Leandro Santos, nosso consultor etílico, também estará por aqui, sugerindo um drink pensado especialmente para acompanhar essa receita, um drink chamado Essência. Eu trouxe a receita ideal para harmonizar com o prato de hoje, sangue bom. E para mostrar toda a graça e o jeito único do Amazonas, a gente convidou para um bate-papo uma amazonense que já foi vice-amazonas, vice-campeã do BBB, é repórter, apresentadora, youtuber e influenciadora digital. Vivem, Amorim! Quando eu vejo uma menina ou um menino que chega lá no The Voice Kids falando com orgulho que é Manauara e aí volta aqui, tem uma recepção incrível, isso faz com que o resto do Brasil também olhe para cá de uma maneira diferente, porque a gente não se interessa pela cidade ou pelo estado, só pela história ou pela cultura, a gente também se interessa por aquele povo. Bom pessoal, a parada de hoje é no exuberante, lindo, glorioso, estado do Amazonas e para mostrar que além de linda, essa também é uma região saborosíssima, eu dou as boas-vindas então a mais talentosa chefe, Débora Schornick. Débora, tudo bem? Bem-vinda! Olá, tudo bem e você? Tudo, tudo ótimo, olha, pronta para derramar essa paixão pelo Amazonas aí, eu quero saber de tudo isso, mas antes de mais nada, qual é a sobremesa que você escolheu? Por que esse prato representa tão bem o Amazonas? Olha, primeiro que ela é uma receita afetiva, é uma receita de casa, feita nas casas, ela representa a libertação do açaí, o açaí no cupuaçu, no seu uso genuíno do dia a dia, da casa do suberino, da casa de algumas famílias indígenas, é da realidade aqui nossa, do nosso povo. Eu vou fazer, a gente vai fazer junto aqui, vamos começar já já, mas antes eu tenho que falar, vocês já perceberam, estou falando aqui, a gente está falando do Amazonas aqui, mas o sotaque da Débora é paulista, não tem, né? Não dá para disfarçar, o que é ótimo também. Mas como é que começou essa paixão? Por que que essa conexão tua com o Amazonas é tão forte? Eu cheguei aqui no Amazonas em 2012, sem saber direito para onde estava indo, para fazer um trabalho pontual de dois meses e isso com quase 10 anos. Você teve uma relação muito forte com a terra justamente, com a maneira de cozinhar, com as pessoas de verdade, né? Você, por exemplo, você aprendeu com a comida amazônica, convivendo com os caboclos ali, nos ribeirinhos e tudo, tem um pouco disso, quando você fala de ligação afetiva, é essa experiência forte que você teve, né? É, que é muito doida, assim, eu acho a história, porque eu vim para o Amazonas para ensinar a comida de São Paulo. Eu vim aqui para falar, ensinar o pessoal lá em Novo Ayrão a fazer filé mignon, a grelhar peixe na frigideira, a fazer processos de congelamento, fazer boas práticas. E aí me deparei com uma diversidade, né? E uma riqueza muito grande que despertou em mim toda essa curiosidade. A gente sabe que você, então, fez uma carreira aí, restaurante, estudo em Manaus. O que que te encantou tanto em Manaus? Olha, a vida perto do Rio Negro. O Rio Negro em si foi o que me encantou, assim, nos primeiros cinco minutos que eu cheguei, falei, nossa, não vou sair mais daqui. Eu tive essa sensação. E ela foi, foi seis horas da manhã, chegando para pegar uma voadeira para ir para o trabalho, muito flutuante. E era aquela névoa da madrugada, assim, na frente do Rio Negro e aquele tráfico de pessoas levando peixes para um lado, outras pessoas levando a farinha, abastecendo a cidade. E eu fiquei muito encantada, muito curiosa, muito apaixonada. É uma coisa única no mundo, né? De estar no meio dessa natureza tão forte e você ter uma cidade grande como Manaus. Eu fico encantado com isso também. Vem cá, você sabe que toda vez que a gente cozinha aqui, a gente pede para o nosso consultor, o Leandro Santos, que é uma receita especial de drink, né? Então, hoje a gente está fazendo excepcionalmente um doce, mas mesmo assim, eu tenho certeza que ele vai bolar alguma coisa. Eu vou mandar uma mensagem de áudio aqui para ele. Leandrão, salve, tudo bem? Olha, a gente está aqui no nosso destino, nossa escala é o Amazonas, nossa chefe convidada, Débora Schornick. E ela inovou aqui no Brasil com o Zeca. Ela propôs uma mousse de cupuaçu com bijo doce, tem coco, é claro, também, tem banana, tem próprio açaí. Então, eu quero saber de você aí, com essa doçura toda, que drink você vai preparar para a gente poder beber com essa maravilha? Tá? Beleza, obrigado. Obrigado, aguardo sua resposta e foi. Bom, drink encomendado, preciso começar a cozinhar aqui. Eu tenho que te falar uma coisa, eu, na minha casa é raríssimo eu fazer um doce, então, você vai ter que ser muito passo a passo comigo aqui. Essa receita aqui, ela é muito simples, mas a gente tem que respeitar as proporções, porque elas se completam. O açaí dentro do cupuaçu com a doçura da banana, então, tem essa história de entender mesmo o alimento no seu estado natural. Isso que eu gosto muito na cozinha da Amazônia, Amazônica, eles são muito intensos, super complexos e, no primeiro momento, parecem super simples. Então, vamos lá, bora começar. Eu vou começar pela tapioca, é isso? Certo. Eu também estou fazendo aqui, então. Bora lá. Você trabalhou com uma pessoa que eu admiro e respeito, com quem eu trabalhei um pouco na Bandeirantes, que é a Paola Carocela, né? Que é uma referência muito forte, eu sei, né? Ela é uma referência muito forte e ela é uma referência muito forte em que eu trabalhei 12 anos com a Paola. Toda a minha vida de cozinha foi ao lado da Paola. Eu nunca trabalhei em outra cozinha como cozineira. Eu vim muito preparada, com uma sensibilidade, tá, né? Vim agitada, sim, trabalhada, por ter tido a sorte de trabalhar com ela. E é uma sorte mesmo, a pessoa iluminada. Vem cá, a minha tapioquinha já está ficando redondinha ali. Eu boto o açúcar e a castanha e o coco, enquanto está na frigideira mesmo? Em uma panela grande, peneire a goma de tapioca diretamente na panela, criando uma cama da massa. Polvilhe açúcar por cima, coloque as castanhas picadas e o coco ralado fresco. E mais uma pitada de açúcar. Pressione com uma espátula para grudar bem os ingredientes. Quando as bordas começarem a se curvar, retire e finalize no forno, até o coco dar uma leve dourada. Debra, só enquanto eu boto aqui no forno, me conta aqui. Você abriu o Caxiri, teu restaurante é em São Paulo, né? Que era, vamos dizer, foi o meio caminho para você ir para o Amazonas, né? Eu passei três meses. Voltei para São Paulo, peguei mais roupas, voltei para Maná. Para Novo Ayrã eu passei três anos. Nesse meio simples, eu fiz vários trabalhos de cozinha. Eu montei cozinha de flutuante, montei uma cozinha super bonita em um hotel aqui, que fica em Novo Ayrã. Eu assino e cuido dessas cozinhas até hoje. Fui embora e aí eu abri meu cachirizinho pequeno. Quando eu cheguei aí e fui descongelando o peixe, fui comprando as coisas da Amazônia que a gente tem, que são maravilhosas, como elas estão aí. E eu comecei a sentir falta daqui, né? Da onde vem, do lugar das pessoas. E aí eu tive a oportunidade de voltar com o convite do meu sócio e amigo, que tinha esse casarão onde o Caxiri mora, e a gente ampliou. Agora, a tua cozinha, ela vai mais para a representatividade ribeirinha, assim? Dá para dizer isso? Quais são as referências aí? Como é que é esse universo aí, culinário, gastronômico? A minha cozinha não é indígena, não é caboclo, não é ribeirinha, e ela não é típica. Mas eu sempre gosto de falar que é a Amazônia por mim. E, na verdade, é uma mistura disso tudo, né? Porque o teu olhar para a colher ribeirinha, amazônica, tradicional, indígena, misturou tudo e deu a tua versão. Vem cá, por falar nisso, ali já está no forno, está gostoso. Podemos começar a fazer o açaí aqui, com cupuaçu? Vamos, vamos sim. Vamos lá. Agora, a segunda parte da receita. O cremoso de cupuaçu e açaí. Coloque a banana prata, o creme de cupuaçu e a polpa de açaí para mexer no mixer ou liquidificador. Experimente e adoce, se necessário. Acho que foi aqui, Débora. Mas eu vou deixar aqui para fazer o chocolate ainda. E a última parte da receita. A calda de iogurte e chocolate branco. Derreta o chocolate branco picado no micro-ondas, colocando de 30 em 30 segundos, sempre misturando bem para derreter. Quando então derreter, adicione o iogurte grego em temperatura ambiente e misture. Vem cá, enquanto eu faço esse chocolate, eu finalizo aqui. Queria que você me contasse sobre esse projeto. A gente viveu esse tempo de pandemia e vive até agora ainda, é claro. De uma outra maneira, a gente já está mais adaptado. Mas eu sei que nesse período todo, você fez um projeto incrível em prol dos indígenas. Primeiro, eu quero saber como você acha a energia nessa época que todo mundo está se sentindo derrotado. Você vai fazer alguma coisa e que projeto é esse? Um ano antes da pandemia, a gente estava com uma feira de cultura indígena na cidade. E daí, quando todo mundo se recolheu, a gente começou a se ajudar. A gente criou, o Cachiri criou uma campanha e a gente conseguiu doações, comprou a cesta básica. Por um tempo, chegou uma hora que a gente falou, putz, e agora? O que vai acontecer? Sim, exato. A cesta básica não dá. E a gente começou a trabalhar primeiro dentro do Cachiri, enquanto fazia a obra aqui. A gente começou a vender a Quinha Pira deles, como um projeto de delivery. Que legal! E caçando recursos para fazer esse restaurante acontecer. Vem cá, agora você falou disso tudo, esse projeto que é tão incrível. E aí eu quero saber do carro-chefe. A gente sabe que a estrela do cardápio aí, acho que é a Quinha Pira, né? A Quinha Pira, ela é como se fosse uma sopa de peixe, mas ela é um caldo. Sim. Na maioria das vezes ela é de peixe. Tem que ser bem apimentado, com muita pimenta. E a alimentação básica de muitos povos, isso que eles comem no café da manhã, no almoço e no jantar. Olha só. Eu acho que ficou bonitinha a minha tapioquinha aqui. Vou mostrar para você. E falo que a minha não fica tão bonita quanto a da chefe, né? Mas... Até que caprichei aqui, ó. Não tá interessante? Tá super lindo! Em uma taça ao copo, adicione o cremoso de cupuaçu com açaí, uma camada da calda de iogurte e chocolate branco e sirva com os chips de tapioca ao lado. Tá aqui, ó. Ficou lindo o nosso prato aqui, Débora. Quero ver, eu quero a sua aprovação. Ó. Tá? Super lindo. Quase, né? Tá bonito, né? Quero que você... Tá bem bonito. Caprichei. Eu quero experimentar. Mas, antes, lembra do drink que eu pedi para o Leandro? Eu quero ver qual é a sugestão dele para ver o drink. Vamos ver. Leandrão, chegou aqui mais a sua mensagem. Deixa eu ver o que ele mandou. Salve, salve, meu mano Zeca. Tudo pela ordem, sangue bom. Eu trouxe a receita ideal para harmonizar com o prato de hoje, sangue bom. Se liga aí que hoje vai ter a receita do drink essência. E sem enrolação, vamos direto. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser colocar gelo no nosso mixing glass. Agora vamos colocar 100ml de suco de cupuaçu. Vou colocar 40ml de gin, 20ml de licor de laranja e 15ml de grenadine ou groselha. O que você tiver aí na sua casa. Agora vamos misturar bem para deixar essa bebida bem gelada e bem cremosa. Agora eu vou pegar o copo que a gente vai servir e vou completar ele com gelo. Em seguida, eu vou passar o líquido do mixing glass para o nosso copo. E vou completar o copo com água com gás. Agora eu só vou dar aqui uma leve mexidinha e vou colocar uma fatia de laranja para decorar. E tá pronto o nosso drink essência, sangue bom. Eu espero que você tenha gostado. Quero ver aí a sua receita. E tamo junto. Semana que vem é nóis de novo, sangue bom. Tá aí, Débora. O drink chama-se essência. E só tem que finalizar aqui. Tem gin, granadine e licor de laranja. Já tem uma cor. Bonito aqui, né? Eu adoro. Eu sou muito fã, eu sou muito fã de gin. Não sei como é que você é, mas eu adoro gin. Eu só completo aqui com a água com gás. E como ele é super caprichoso, eu quero enfeitar como ele aqui. E eu vou pegar isso aqui. Tá bonito, tá gostoso. Mas eu vou dar prioridade aqui para esse creme maravilhoso. Vamos lá? Vou experimentar. E que é super... Você falou em texturas, em sabores. Misturar esses sabores aqui. Uau! Nossa, ficou muito bom. Ficou muito bom. E você sabe, você falou... Vamos ver se você depois acerta o açúcar aqui. Eu até esqueci de acertar o açúcar. Mas nem precisa. Hum... De jeito nenhum. Ó... Vou também... Pegar minha tapinha aqui. Isso é para o meu paladar. Adoro. Porque ele não é nem doce. Isso aqui é adocicado, né? O coco... Um pouquinho de açúcar. Nossa! Se você achar... Se você achar um pouco seco e tudo, você pega e complementa com uma colherinha aqui, ó. Hum... Tão bom... Que eu quase esqueci. Ó... O drink do Leandro. Combinou perfeitamente com tudo isso. Nossa, que coisa maravilhosa. É um pouco daqui, um pouco dali. Vou misturando tudo. Hum... E Débora... Super obrigado... Pela participação. Obrigado por essa paixão que você tem... Bom, pelo Brasil, é claro, sobretudo. Mas essa paixão focada no Amazonas. E que isso tudo... Não é possível. Você faz essa coisa tão bacana, tão pró pras pessoas assim. E isso vai voltar e refletir muitos frutos pra você, pra tua carreira, pro restaurante. E pro Brasil todo. Tomara. Muito obrigada. E ó... Faz muito tempo que eu não vou pra ir. Mas se eu voltar pro Amazonas, adivinha onde é que eu vou? Caxiri e Biatuí. Vou te levar no meu e vou trazer você aqui. Tá bom. Eu vou experimentar tudo. Hum... Tchau, não. Tchau, tchau. Grande beijo. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Pessoal, pra conversa de hoje eu convidei uma amazonense, claro, que é super talentosa. Conquistou o Brasil todo com seu carisma, com sua espontaneidade, com sua risada maravilhosa, seu sorriso incrível. Vivian Amorim, super bem-vinda ao Brasil com o Zeca. Tudo bom, amor? Tudo bem, Zeca. Prazerzão, tá aqui contigo. Eu fico feliz também. Colega, além do que, a gente tem tanta coisa pra falar, inclusive, né, uma certa gravidez aí e tudo, né. Mas pera, pera. O foco primeiro é o Amazonas e a Manaus. Então vamos num bate e volta ali rapidinho pra gente falar sobre a sua terra natal. Primeiro, povo amazonense em uma palavra. Ah, receptivo. Isso sim. Verdade que eu já conferi. Muito bom. Uma gíria ou uma expressão favorita do Amazonas. Te lés é. Oi? É? A gente costuma unir muitas palavras, Zeca. Então, te lés é uma junção de tu és, lés o é. Então, quatro palavras viraram uma só. Te lés é. Dorei, adorei, adorei, adorei. Vamos lá. Uma comida típica aí do Amazonas que você ama. Tambaqui assado com farinha ou arini. Ai, é o melhor tambaqui do mundo. Eu não sei o quanto você conhece do Amazonas fora Manaus. Mas tem algum outro cantinho do estado que você fala, ó, o Brasil precisa descobrir isso aqui melhor? Olha, eu acredito que Parintins com certeza seja uma ilha que todo mundo, não só o Brasil, mas o mundo inteiro deveria conhecer por conta do nosso festival. A nossa cultura tá ali enraizada e é magnífico. Um artista, uma personalidade do Amazonas que você admira muito. Caramba! A gente tem aqui o Davi Assayag, que ele é um cantor amazonense. Ele já foi do Garantido, já foi do Caprichoso. Hoje ele já voltou pro Garantido. E isso não atrapalha com que o amazonense tenha orgulho dele, porque ele tem uma deficiência visual e, acima de tudo, ele tem esse dom da voz dele. Ele leva o canto dele como sendo uma referência do Amazonas pro mundo. Ele, com certeza, dá muito orgulho pros amazonenses. Agora sim, vamos entrar na conversa. Você acabou de anunciar uma gravidez. Você, que já tem um sorriso lindo, parece que agora... Parece que você tá andando, sabe, com ring light o tempo todo nesse sorriso assim. Tão bonito que tá. É a gravidez, né, amor? Eu acredito nisso, sabia, Zeca? Muita gente comenta como parece que a luz da mulher muda, né? E fica realmente contagiando quem tá ao redor. Inclusive, a futura vovó, o futuro papai. Eu acho isso muito legal que essa rede de apoio acaba sendo contagiada por essa gravidez. Agora vem cá. O pai, São Paulo. Você, Manaus. Como é que vocês vão resolver isso? A gente sempre driblou essa distância muito bem. Mas acaba que com a gravidez, ele sente falta de estar aqui, às vezes, pra ajudar em mínimos detalhes, né? Às vezes, sei lá, eu tô com preguiça e eu comento com ele. Nossa, amor, tô com uma preguiça de descer pra fazer alguma coisa. E aí ele fala, tá vendo? Se eu estivesse aí, já podia te ajudar. Já podia ir lá. Mas aí, eu sempre lembro que você é formada em Direito. Aí tudo bem, você foi por outros caminhos. Aí, sei lá, 28 anos. Agora sim eu vou cursar Direito. Com o filho chegando, não vai ser a hora de fazer nada aqui. Você abandonou. Era um sonho teu, não era? Na verdade, eu fui conciliadora por dois anos. E aí a faculdade de Direito me proporcionou isso. Então eu tinha essa ligação muito com Direito de Família. Eu queria realmente estudar pra ir ali pro caminho da magistratura. Sempre no Direito de Família. Pra ajudar essas famílias. Eu me sentia muito útil. Então quando veio o Big Brother e deixou esse meu outro lado comunicativo sair de dentro de mim, né? E realmente se transformar numa profissão. Eu falei assim, vai ver que era isso que me ajudava também no Direito, né? Essa facilidade de conversar. É interessante que você falou do Big Brother. Que, claro, é uma super alavanca pra todo mundo. Mas toda aquela época de Miss Brasil... De Miss Brasil. De Miss Amazonas, desculpa. Também você já experimentou uma vida pública, assim. Esse poder de comunicação, né? Zeca, você agora pegou no ponto chave. Eu acredito que o Miss Amazonas... Muitas vezes as pessoas realmente dão os créditos totais ao Big Brother. Mas o Miss Amazonas foi quem abriu a minha mente. Sabe aquela coisa de você estar sempre em casa, sempre ali acostumada? Eu morei a vida inteira na mesma casa. Estudei sempre na mesma escola, com os mesmos amigos. Então a minha cabeça não era tão aberta a querer viajar. Ou a querer conhecer outras culturas, outros sotaques. O Miss Amazonas me levou pro Miss Brasil. Quando eu vi aquela mulherada, com vários sotaques, falando de comidas que eu nunca nem tinha ouvido falar. Eu falei... Tão linda isso. Eu preciso abrir minha mente. Preciso conhecer esse povo que também é brasileiro, que também tá aqui. Eu não tô sabendo. É, mas é inevitavelmente. Claro que o Miss Amazonas é um concurso tradicional. Tem uma dimensão bacana. Mas a dimensão do BBB... Enorme. E mais. Vice-campeã, né, filha? Ali, né? Ali, ó. Aliás, hoje, pensando um pouco com a cabeça mais fria, faltou o que pra ganhar? Zeca, eu tive essa oportunidade de, depois de participante, viver o outro lado da moeda, né? Trabalhando ali na máquina pra fazer o sono acontecer. E eu te pergunto isso também. É, então agora eu consigo, de uma forma muito mais madura, te responder isso. Porque eu já sei o que que faltou. Faltou jogar. A trajetória, ela conta muito. Então, eu olho pra aquele meu jogo e eu falo assim, caramba, uma menina ali carismática, né? Adorava dançar, aproveitei muito as festas, a piscina, briguei ali quando tive que brigar. Mas, na verdade, eu só fui líder uma vez, sabe? E lá no início do jogo... Então, eu acho que falta um pouco hoje, eu assistindo, eu vejo que as pessoas gostam de quem se entrega pro jogo. E se esforça ali pra tudo. Não é só pra curtir a parte boa da experiência, não. Agora, esse trabalho do BBB, você acha que te facilitou no video show? Porque o video show é outro universo, mas eu lembro que eu assisti, é claro, até porque o video show tá no meu coração também. E você ali já era uma comunicadora ali. Veio um pouco natural. Foi esse estágio, vamos dizer, de apresentação do BBB que te ajudou no video show. Você curtia? Certamente, certamente. Porque quando eu estava na rede BBB, né? Fazendo aquelas chamadas de um minuto pro intervalo, eu sempre queria mais tempo, né? E aí o pessoal da produção percebia isso. E aí eles falavam assim, essa menina, ela tem cara mesmo de repórter do video show. Porque no video show você tem mais tempo pra fazer uma matéria maior. Claro, sim, sim, total. Você conversa com a galera ali no Mercadão de Madureira de uma forma muito mais solta, né? Sem precisar seguir um roteiro. A gente viu, se você olhar o último jogo, o negócio da Juliette com os fãs era muito impressionante. E você também, logo que você saiu, o teu número de seguidores fez assim, né? Como é manter essas pessoas? A Juliette tá lá também, fazendo mil coisas. Você não só manteve, como você cresceu. Mais ainda, né? Depois saiu do BBB. E aí é um outro jogo. Eu sei bem também, tem nada a ver com televisão. Como é que você administra? Como é que você lida com esse bando de gente que tá te seguindo da noite pro dia? Você falou a palavra-chave, Zeca. Como manter. Essa é uma realidade que eu acho que todo ex-BBB precisa ter ao sair do jogo. Você não pode se deslumbrar com aquele número que tá aparecendo ali. Porque são pessoas que elas simplesmente gostaram de você por conta daquele jogo, mas que se daqui a três meses você parar de fornecer conteúdo, você nem falar mais sobre o que elas querem ouvir, são pessoas que facilmente vão embora. Até porque hoje a gente tem uma demanda de influenciadores imensa na internet. Eu ia te elogiar também, porque com relação ao conteúdo, você também trabalhou, entre tantas coisas, uma coisa super legal. Que é esse orgulho teu de ser amazonense. Você fez um monte de vídeo chamando as pessoas pro Amazonas, né? Isso é muito legal. Já era uma coisa que você queria? Ou foi uma necessidade? Eu sei que quando você fala de viagem, o brasileiro adora viajar e tudo. E aí eu acho que você, de fato, estimulou as pessoas aí, né? Me ajuda a vender mais o Amazonas. Por que as pessoas têm que conhecer essa terra tão linda? Nossa, eu sempre tive essa impressão de que a gente tava muito longe de tudo. E aí eu sempre notava que muitas pessoas, desde lá o Miss, até quando eu fui ao Big Brother, muitas pessoas me diziam assim, queria muito conhecer. Mas quando você pergunta delas qual é o primeiro destino ou o segundo, o top 3 de destinos pra viagem, Manaus não tá no destino. O Amazonas não tá. Então, assim, quer conhecer, mas falta alguma coisa. Porque essa pessoa não tá comprando a passagem pra vir pra cá, né? Então eu acho que uma coisa foi levando a outra. Aos poucos eu fui tendo a oportunidade de trazer as pessoas pra conhecer o festival de Parintins. E todo mundo que vem, Zeca, fica encantado. Não tem erro. Tô doido, eu sei. Não tem erro. Então, assim, aí aos poucos eu fui vendo o interesse dos seguidores em relação às nossas comidas mais exóticas. Depois, em relação à nossa história. Em relação a como o centro é preservado culturalmente, né? Historicamente. Toda a parte de monumento. Então, quando a gente... Na verdade, a internet tem esse trabalho diário de você também descobrir o que os seus seguidores querem ver. É, e isso que eu ia te perguntar. Você acha que se tá mudando, ainda que aos poucos assim, as pessoas estão mais interessadas no Amazonas. Você ajudou a mexer nessa curiosidade? O povo tá conhecendo melhor o Amazonas? Ah, eu acho que não só eu, mas muitas... Até as crianças que hoje em dia estão participando do The Voice Kids. Eu vejo como é importante esse nosso bairrismo. A gente tem isso entranhado na nossa veia e é impossível a gente não exteriorizar. Então, quando eu vejo uma menina ou um menino que chega lá no The Voice Kids falando com orgulho que é Manauara, e aí volta aqui, tem uma recepção incrível. Isso faz com que o resto do Brasil também olhe pra cá de uma maneira diferente. Porque a gente não se interessa pela cidade ou pelo Estado, só pela história, né? Ou pela cultura. A gente também se interessa por aquele povo. Eu ia perguntar quais são os seus planos pro futuro. É, essa criança é maravilhosa. Mas tem mais? Onde é que a Vivian sonha longe, assim? Ah, Isaac, eu acho que agora, claro que a gravidez acaba fechando muito a nossa mente pra essa coisa do nascimento, né? Mas eu já costumo sempre pensar em família, assim. O que é bom pra minha família? Como é que vai ser se eu tiver que ir pra São Paulo, né? Construir essa minha nova família. Minha família Manauara continua. E meus amigos também. E o meu trabalho eu levo comigo pra onde eu vou. Depois que eu descobrir esse meu dom da comunicação, de trabalhar tanto na internet como na TV, eu vou realmente tentando caminhar de uma forma que, independente de onde eu esteja, eu consiga fazer esse trabalho. Ó, fizemos a nossa conversa. Agora vamos voltar pro Bate e Volta. E agora o assunto é você, hein? Não é mais o Amazonas. Vamos lá. Então, rapidão. Que famoso você adoraria ver numa edição do BBB? Nossa, eu acredito que a Xuxa. Ela falou que faria até Top Less já. Então, tô pagando pra ver. Que conselho você dá pra alguém que foi cancelado por alguém que ela admira? E aí, mas meu Deus, o que eu faço? Como é que você contorna um cancelamento? Olha, primeira coisa. Terapia. Cuide de você, tá? Se entenda com esse cancelamento. Descubra o motivo. Tente se amar primeiro. Se aceitar e se perdoar. Pra depois você entender porque as pessoas não estão te aceitando. Vem cá. Tem alguém... Falando de rede social ainda, alguém que te segue e quando você viu ele, você falou assim... Não acredito que ele tá me seguindo. Não acredito que ela tá me seguindo. Zeca, até hoje eu não acredito quando Ivete Sangalo, além de seguir, ainda comenta ou curte alguma coisa, eu fico assim... Gente, a Ivete curtiu! Quem é a tua maior referência na vida? Aí, geral, grande. Quem é uma super referência? Olha, não tem como não ter a referência da minha mãe, que é mãe solo. Então, ela traz ali toda a força da mulher que cria e que educa. Pra terminar, qual o lado bom e o lado não tão bom de ser uma influenciadora digital? Olha, o lado bom, certamente, é o poder que a nossa voz tem, né? O alcance que a gente tem em relação às pessoas, em relação a temas importantes, ao que a gente quer compartilhar. Mas o lado ruim, infelizmente, ainda é, talvez, essa busca pela perfeição, aceitação do outro. Mas aí sabe o antídoto pra isso? Vívia. E você é super, super astral, lúcida, transparente. Adorei. Adorei essa conversa. Adorei matar um pouquinho a saudade de Manaus aqui. E vambora. Vamos vambora. Passo aí. Se você vier pra cá, se decidirem que o de Ustina por um tempo é aqui em São Paulo também, a gente se vê. Mas, de coração, uma gravidez linda, um parto lindo, uma criança iluminada que chega aqui pra gente. Tchau, meu amor. Super obrigado. Um beijo. Obrigada a você, toda a equipe. Pode deixar que quando eu for a São Paulo eu levo ou essa cachaça de jambu ou então um tucumã pra gente comer um caboquinho, um pãozinho com tucumã e queijo. Tá gravando, hein? Você tá ligado, hein? É promessa. Pode cobrar. Beijo, querida. Conversa maravilhosa. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela companhia. Foi um prazer ter vocês aqui viajando comigo pelo que o nosso Brasil tem de melhor e mais gostoso. Semana que vem, a gente tá de volta com mais comida boa e muito bate-papo. Nossa viagem segue adiante pelo Brasil, então vem comigo. Antes de ir, aquele recado. Acompanhe este e mais programas de nossa no YouTube, Facebook e, claro, aqui no canal UOL. Não esqueça de nos seguir também no Instagram, arroba, nossa, underline, UOL. Até o próximo episódio. Tchau, 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 tchau Obrigado.